Qual a lógica de utilizar antidepressivos para dores neuropáticas? A dor neuropática ou neuralgia ocorre quando uma condição de saúde afeta os nervos que levam a sensações até o cérebro. Como a percepção da dor ocorre no córtex cerebral, independente de onde está vindo esse sinal doloroso, muitas condições de dores crônicas podem começar no sistema nervoso central e nunca ter uma causa periférica, tipo uma lesão, para desencadear essa dor. A modulação da via neuronal dolorosa envolve muitos neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, endorfinas, e essas vias carregam informações sobre a intensidade, localização dos estímulos dolorosos, além dos aspectos emocionais e motivacionais da experiência da dor. E aí que entram os antidepressivos. Eles não são analgésicos em si, mas eles modulam os níveis de serotonina e noradrenalina nessa via da dor. Os antidepressivos mais utilizados são os que aumentam os níveis de serotonina e noradrenalina. Esses neurotransmissores inibem a liberação de outros neurotransmissores. Se a atividade desses neurotransmissores estiver deficiente, nós não conseguimos filtrar a entrada de estímulos que deveriam ser ignorados. Então quase todos os estímulos são percebidos como dor. E isso pode ser um fator contribuinte para sintomas somáticos dolorosos na fibromialgia, depressão, síndrome do intestino irritável e transtornos de ansiedade. E é juntando esses conhecimentos de fisiologia e farmacologia que conseguimos compreender como que os antidepressivos funcionam para a dor neuropática. Agora, me siga para aprender mais sobre farmacologia e além. E é juntando esses conhecimentos de fisiologia.